Seguinte carecas, vamos ser organizados. Precisa de um no caixa. Um para entregar as pizzas. Oxer organizado. Simbora. E o presente é a pizza. Aqui é a pizza carcal, bote. Parecas ao trabalho. O que é isso careca? Tá ficando doido? Tô vivo? Que que se eu tô pensando aqui? Deve ter uns... Nessa pizzeria. Me ajuda. Tá vendo ela? Ela manja de empacotar. Até tendi. Careca, tem um desumilde que tá jogando pizza no lixo. Cadê? Eu não lembro dele. Ah, toma o pega. Segura com o mouse careca. A gente precisa de fornecedor. Tem muito cozinheiro aqui. Vazia o fone saída. Em que botão referi? Queira, mento. Como está o caixa? Oche um onfboi aqui. O acento é de o soja. Eu vou descontar do salário de quem tá fazendo o zonar. Queira, mento. Me prove através do seu trabalho. Temos um delinguente que não quer trabalhar. Vota pra banir ele. Taca ele no forno. I don't know what to... Que desperdício. Gente, olha o tanto de pizza. Faz o trabalho de vocês direito. Oh, oh, boy. Que? Vou entregar essas pizzas. Vê ele. Oh, precisa de caminão? Claro, pra pegar os ingredientes. Alguém reporta esse cara. Ele está sendo um desserviço. Eu demiti ele. Usei meus poderes de ADM pelo bem. Vira o que tiver faltando, careca. Façam seus trabalhos carcais. Muito easy fazer pizza. E aí, olha o que você quer fazer pizza. E aí, olha o que você quer fazer pizza. E aí, olha o que você quer fazer pizza. E aí, olha o que você quer fazer pizza.